Eu tava pensando, quem lê o título do vídeo de hoje do nosso filme, imaginou o que será, hein? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de road movies? Você sabe o que é isso? Aqueles filmes onde tem uns personagens que estão andando de carro, de moto, atravessando por paisagens diferentes. Pois é, hoje é um road movie, só que diferente desse que vem na sua cabeça. Porque nós estaremos a bordo de um caminhão carregando toras de madeira em plena rodovia transamazônica. Bora comigo! Iracema, uma transa amazônica. Filme de 1976, dirigido por Jorge Bodansky e Orlando Sena, protagonizado por Paulo César Pereio e Edna de Cássia. O filme trata de um road movie, como já apresentamos, onde o protagonista é Tião, motorista de caminhão, que na cidade de Belém está carregando o seu poçante com toras de madeira que estão chegando, carregadas por barcos no rio, aonde ele atravessará a Amazônia adentro com o caminhão carregado com elas para levar até o seu comprador. Acontece que ele, naquela pausa, em meio às suas grandes viagens, como todos os caminhoneiros o fazem, para ali em um boteco, em meio a uma casa cheia de prazeres, se é que você me entendeu também, e lá encontra a personagem que dá título ao filme. Iracema, uma indígena que vive no local, que se prostitui para conseguir uns trocados, e aproveita-se ali, joga o Xavé com seu charme para cima de Tião, e propõe a ele que ela o leve junto ao longo dessa jornada Amazônia adentro, para ela sair daquele marasmo de sempre, de estar no mesmo prostíbulo na cidade de Belém. Tião é um homem super nacionalista, estampa em seu caminhão o adesivo Brasil, ame-o ou deixe-o, descarrega aquele orgulho e diz que a transamazônica será o passo inicial para o grande desenvolvimento da região norte e dos estados amazônicos. Esse monte de ufanismo, todo esse seu desejo de ver um país forte em meio àquele contexto dos anos 1970, contrasta com o seu caminhar de caminhão analisando o que está acontecendo, fazendo inclusive com que ele comece a reparar nos efeitos negativos que a construção da transamazônica está trazendo, que a princípio, na sua ótica, era apenas uma série, um conjunto gigante de benefícios. O filme mostrará para a gente, então, cenas de desmatamento, queimadas realizadas a partir da ideia de ocupação ao longo do trajeto da rodovia, vai trazer o debate sobre tráfico de mão de obra, utilizando aquela população que foi para trabalhar com aquela promessa de empregos em expansão na região que seguia, margeava a rodovia, porém, caíam em esquemas onde trabalhavam praticamente de graça, sendo negociados para um monte de fazendeiros e pessoas que estavam utilizando essa mão de obra de forma barata e ilegal. O foco da obra, óbvio que como está inclusive na metáfora do título, do subtítulo dele, é a tal da rodovia transamazônica. Você, né, que está pensando aí, que diacho de nome é esse, da metáfora que acabou sendo montada, sem pensar esse monte de sacanagem que você imaginou, a transamazônica é uma rodovia idealizada no período dos anos 1960, governo Médici, onde de 1969 até sua inauguração em 1972, trazia-se ali um contexto de obra faraônica. A proposta era criar uma grande via rodoviária que conectasse os portos do Atlântico até o Pacífico, atravessando a região amazônica, saindo de João Pessoa, na Paraíba, até Lima, no Peru. O trajeto começa, então, a ser construído e é inaugurado em 1972 incompleto, na proposta de ligar Cabedelo, na Paraíba, até Lábrea, no Amazonas. Porém, quando você olhar o mapa, dá uma conferidinha aqui comigo. Está vendo esses pontos tracejados? Esses pontos indicam lugares onde nós não temos a rodovia inteira. E não é zoeira, ela realmente nunca foi terminada. Nós estamos tratando do vídeo agora, nos anos 2020, a rodovia transamazônica não tem o seu trajeto todo concluso. Entendendo que a obra foi inaugurada desta forma e não se teve a preocupação em terminá-la, porque a rodovia transamazônica, em questão de custo-benefício, não é interessante. Ela não traz uma conotação de melhor opção para a questão do deslocamento de mercadorias dentro da região. Entendendo que a região amazônica, ela tem características climáticas muito inóspitas para a instalação de uma via rodoviária. O clima da região é de tipo equatorial, quente, chuvoso, o ano inteiro, com uma baixa amplitude térmica, ou seja, baixa variação na temperatura, fazendo com que o desgaste sobre a pavimentação asfáltica seja muito intensa. Está falando de uma chuva que, além de constante, é forte. Portanto, imagine aí na cidade onde você vive, pensa aí em umas vias por onde você... Tem buraco, não tem? Então, os buracos pequenininhos, talvez nem tanto, um pouquinho maior. Agora, você imagina que isso acontece por causa da combinação onde nós temos a intempérie natural, então, de novo, essa ação, por exemplo, da chuva, somado à grande circulação de veículos, principalmente os de carga, os de grande porte, como um caminhão ou um ônibus. Óbvio que a gente somaria também tem o ponto 3, né? Da falta de políticas adequadas de manutenção por parte da organização estatal, o uso de pavimentação asfáltica de baixa qualidade, mas, enfim, nem estamos entrando neste mérito. Estão falando apenas da questão ideal, se nós tivéssemos já o pavimento de qualidade, não é fácil fazer a sua manutenção. Portanto, as condições naturais da região amazônica nunca foram favoráveis e não serão a instalação de um pavimento asfáltico mediante o custo-benefício da necessidade de fazer a sua manutenção constantemente e pensando que a prioridade dessa obra era justamente o tráfego de caminhões. Nós estamos falando de um projeto que pensava no desenvolvimento da região amazônica levando uma via de circulação que instigasse a interiorização dos segmentos produtivos e conectasse, então, inclusive, até, como nós falamos, a parte externa ao Brasil indo até a região do Peru. O transporte rodoviário como um todo foi expandido no Brasil a partir dos anos 1950, especificamente na sua segunda metade durante o governo Juscelino Kubitschek, quando este expandiu a malha rodoviária com uma política conjunta de incentivar a entrada de empresas, indústrias do segmento automotivo que começaram a produzir os automóveis e caminhões aqui no Brasil. A questão é que essas empresas, ao chegarem no Brasil, elas vão vir com uma certa desconfiança na ideia de o que seria vantajoso para eles abrir uma indústria no tal do Brasil, lá na América Latina, falando de anos 1950, onde a população tem um perfil econômico baixo, onde há uma forte política, deixando claro que falando de Brasil, esse forte sempre colocando aspas, de investimento em segmento de transporte ferroviário. Resultado, o governo brasileiro começa então a dar uma grande priorizada, enorme priorizada, na verdade, para o segmento automotivo, rodoviário. A verba destinada para segmento de transporte ela é contrabalanceada. se você tinha investimento muito alto no setor ferroviário, você o reduz para, na mesma proporção, aumentar os investimentos em setores rodoviários, que, de novo, não são as vias mais vantajosas dentro do custo por causa de todos esses problemas, somando-se ainda ao fato de que um transporte rodoviário, seja ele individual como automóvel, um coletivo de carga, ele, no geral, sempre ficará para trás do que a gente tem como grande concorrente a via ferroviária. Por causa de custo, quantidade, de capacidade de carga transportada por viagem, o impacto ecológico, a ferrovia, ela se sobressaia em relação ao transporte rodoviário em todos estes casos. A rodovia tem uma simbologia, de, vamos chamar assim, modernidade, porque o automóvel era uma propaganda utilizada como um status, como um mecanismo de você ter uma autopromoção, eu tenho o meu automóvel, um símbolo de modernidade da época. A região norte, a região amazônica como um todo, acaba utilizando como transporte prioritário as vias hidroviárias, porque nós estamos falando de uma região que é cortada pela maior bacia hidrográfica do mundo, portanto, é natural, barato e de baixo investimento com relação à construção de estrutura para a circulação, o uso desses campos, dessas vias fluviais para esse tipo de transporte, seja ele civil, seja ele de mercadorias. Também é importante destacar que há uso de ferrovias que foram instaladas especificamente para transportar minérios, extraídos principalmente na região do Pará. E aí, você conhecia o filme? Ficou interessado em assistir? Uma dica, hein? aqui no YouTube, tem ele em uma versão completa. Então, coloca ali na pesquisa se você tiver afim, tiver com esse tempo aí, assiste, confere o filme. E eu acho que o mais curioso é você ver imagens dos anos 1970 falando de impacto na região amazônica, o que transportando para mais de 50 anos depois onde nós estamos aqui não parece ter ficado muito diferente. Se inscreva aqui no nosso canal, você já indicou para os seus amigos, compartilhe os vídeos, deixe aqui o seu like, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Pessoal, até mais! Tchau, tchau! tchau!